MÚSICA 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 Poxa, Flavinha Ô, servoneiro invocado Aí, aí, vamos, é Ivan Amido Um torcedor de Santander de Fortaleza Fazendo o melhor do jogo Castilha, Flavinha Coisa boa Só lembrando que no próximo domingo Aqui tem Genevaldo, Acordeão e Marquinhos do Sax Ô, coisa boa Fazendo muito forró pra galera Genevaldo, Acordeão e Bandas e Marquinhos do Sax O próximo domingo aqui Fazendo o arroz pra galera Boa E o Urubu, nação A luta do Turcão, Marcelo, Tadeu A luta do Tadeu Arroz pro bom Vigua o seu prazer Boca Carro Arrocha o tradeiro, segura o seu tradeiro Arrocha o nosso Segura o seu tradeiro, capa por roseiro Galera, vou de curro por estrada Curtiu o cascadinho A galera de gerença e divulgações de Itapaié Luciano Souza Galera, vou de Itapaié Vamos aí para a moçada do Mundo Aú Galera do Mundo Aú marcando presença Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Eita menino Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E hoje Hoje tem o Flavio do Acordeon Direto em Fortaleza Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau